O que são os incidentes de ódio? É considerado incidente de ódio pela Polícia e Ministério Público se a vítima ou qualquer outra pessoa pensa que foi motivada por hostilidade ou preconceito baseado numa das seguintes características Incapacidade, deficiência, raça, religião, identidade de género e orientação sexual Se acredita que está a ser vítima de um incidente de ódio, deve fazer queixa ou apoio à vítima ou à polícia assim que possível Todas as forças policiais registam incidentes de ódio baseado nestas 5 características pessoais Qualquer um pode ser vítima de um incidente de ódio Que tipo de incidentes podem ser considerados com incidentes de ódio? Incidentes de ódio podem assumir muitas formas como por exemplo Abuso verbal, chamar nomes e piadas ofensivas Assédio, bullying ou intimidação por crianças, adultos, vizinhos ou estranhos Ataques físicos como bater, empurrar, cuspir, ameaças de violência Chamadas ou mensagens falsas, correio de ódio, abuso online ou por exemplo no Facebook e no Twitter Exibição de circulação de literatura discriminatória ou cartazes Danos de bens materiais como nas casas, animais de estimação, veículos, grafite, incêndio, lixo num jardim, queixas falsas Por exemplo, sobre o estacionamento ou ruído Quando é que um incidente de ódio também é um crime de ódio? Quando os incidentes de ódio se tornam crime São conhecidos como crimes de ódio Um crime é algo que infringe a lei Qualquer crime pode ser crime de ódio Se for cometido por hostilidade ou preconceito Baseado na deficiência, na raça, religião, identidade de género ou orientação sexual Quando algo é classificado como um crime de ódio O juiz pode impor uma pena mais dura ao agressor Ao abrigo da lei da justiça criminal de 2003 Os incidentes que se baseiam noutras características pessoais Tal como a idade ou pertencer a uma subcultura alternativa Por exemplo, os góticos Não são considerados crimes de ódio nos termos da lei Poderá denunciá-los Mas não será processado especificamente como crimes de ódio pela polícia e pelo Ministério Público Exemplos de crimes de ódio Aqui estão alguns exemplos de crimes de ódio Causando assédio, alarme ou angústia Correio de ódio Assaltos Dano criminal Assédio Roubo Fraude Agressão sexual Assassinato O que se pode fazer sobre um incidente de ódio ou crime? Se passou por um incidente de ódio ou crime Pode denunciá-la à polícia Também pode denunciar um incidente de ódio ou crime Mesmo que não tenha sido dirigido a si Por exemplo, pode ser um amigo, vizinho, membro da família Ao relatar um incidente ou crime Deve dizer-se acha que foi por incapacidade, raça, religião, identidade de género, orientação sexual ou uma combinação destas características Esta referência é crucial porque garante que a polícia o registre como um incidente de ódio ou crime Também convém ter em mente que alguns crimes de ódio começam como incidentes menores Que podem evoluir para ataques mais graves e frequentes Por isso, é sempre melhor agir com antecedência e relatar quaisquer incidentes o mais rápido possível É importante que descreva e faça um registro sempre que aconteça um incidente de ódio Pois este relato ajuda a polícia a compreender melhor a sua situação quando fizer a sua queixa Como denunciar o crime de ódio? Se for vítima ou testemunhar um crime de ódio, pode denunciá-lo diretamente à polícia Se for uma chamada de emergência, é o 999 ou não o emergência do 101 Se precisar de apoio como vítima ou testemunha de crime de ódio, ligue para a equipa do crime de ódio do Race Council Camry No 033-022-90995 E o apoio à vítima, o número é 0300-303-1982 Muito obrigada e partilhe este vídeo Se for vítima, o número é 0300-304 O número é 0300-305 O número é 0300-305 Imigual O número é 0300-305 O número é 0500-32 O número é 034 O número é 0500-33